Eu tava funcionando minhas coisas e eu descobri que eu tenho um jogo de PS4 PS4, PS4, tá? Minha contrária, mas acho que você também Foda que eu não tenho, né? Um PS4 Aqui eu tenho um PSP Fala galera, eu sou o Lucas, esse é meu canal novíssimo pra vocês Eu ainda não tenho planos pra esse canal, eu só tô gravando mesmo pra falar um pouco sobre mim A não ser o canal, né? Pra todo mundo se inscrever e tal, vai ter vídeo agora E basicamente eu sou de signo de touro Lucas, você tá falando de signo pra quê? É porque assim, séries humanos você dizia, né? Tá ligado? Mano, eu juro pra você que já chegou a pessoa em mim falando Não moro em parte Falando pra mim Oi, tudo bem? Qual o seu signo? Porra, por que que tu quer saber o caralho do meu signo? Ela não chegou falando Oi, qual o seu nome? Ela falou Oi, seu signo Eu, tipo Touro, por quê? Obrigado, é uma coisa escrota, mano Por que que as pessoas fazem isso? Tipo, tá Signo e tal Veste com as estrelas, veste com o bagulho assim Mas Por que que você pergunta o signo como se fosse uma coisa importante, mano? Né? Cara, é muito escroto Não dá pra entender Tem pessoas que fazem uma coisa dessa Então, tipo Para, velho Não usa isso É tipo É meme da criancinha É Inês Brasil Power Rangers E... Tem outro Não esqueci com o outro É bosta Gears in the House É esse caralho Meu É muito escroto Por que que as pessoas falam que aquilo é meme? Não É porque realmente, tipo A gente não usa esses memes A gente só usa Shrek Jureg Ai, cara Então, tipo Tipo Não dá pra entender Por que que as pessoas gostam de usar esses memes As pessoas já estão fazendo até Falando em meme, né? Tipo, as pessoas já estão fazendo até pesquisa Pra saber quem vai ser o presidente do Brasil em 2018 Porra Mano São três Não, pera Dois anos Um ano Porque a gente tá em praticamente 2017 São um ano Mano, é um ano Um ano Sabe que é um ano Um ano é 365 dias Eu acho que 2018 é 26 Não Tô brisando É Brisando Então, meu Como assim, cara? Você Não precisa saber Por que, tipo As pessoas podem mudar de opinião Algumas Algumas que votam no Bolsonaro Hoje Podem votar Na Dilma No Lula Lula 2018 Então não tem por que você se preocupar com isso Agora Entende Eu Realmente não sei o que falar nesse vídeo Então Já acabou Ótimo jeito de terminar o seu vídeo Já acabou Tchau, beleza Vou Não Tipo Eu Agradeço Todo mundo que assistiu aqui E Deixe seu like Pra ajudar Eu tô olhando pra lá Porque a câmera da desenho da câmera Tá ali Então eu não sei se eu tô bom na câmera Entendeu? Deve ficar olhando Tá bom E você que gostou Dá like E se inscreve no canal Pra ajudar bastante, tá? Porque você é meu crush Você é meu amor Tchau